Aô 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 Tá peruca secariste, baú Se a caíela, goiú, coi, 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 coi 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 Coi, 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 co Há Elon Musk Milagros His skin Não há medicina Milagros His skin Não há molecular De bandas Foi Joe скорее Música Sosua, tapa tapa Sosua, ale topo Saca que era guaparique y camusure Sosua, topo topo Sosua, ale topo Saca que era guaparique y camusure Fala lingua de ti Nami a dogra coa crunio Amas a geto cu amire Yana copita pa' bea 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 Obrigado.